A gente está aqui hoje em mais um momento especial na vida da Jobim, uma vida que se iniciou ali em 2017, hoje em 2023 a gente está comemorando não só o escritório novo que a gente inaugurou alguns meses atrás em São Paulo, mas essa casa nova aqui no Rio de Janeiro e é um momento muito especial, dia 1º de março, simbólico aqui, é aniversário da cidade, então mais um motivo para a gente celebrar essa nova etapa da Jobim. Hoje a gente tem presença no Rio, em São Paulo e também em Porto Alegre e somos um total de 57 pessoas, então a gente olhar para trás e ver o quanto a empresa evoluiu, o quanto a gente cresceu, dá muito orgulho e essa casa nova aqui que foi feita com muito carinho para a gente continuar construindo com os nossos clientes uma Jobim cada vez melhor e que possa trazer cada vez mais atendimento para eles. É um privilégio a gente poder inaugurar o escritório, nossa nova casa aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, com a presença de clientes, com a presença do BTG. Eu costumo dizer que quando a gente inaugurou lá em São Paulo, eu comecei a enxergar a empresa crescendo, eu falei, cara, a gente começou isso lá em 2017, olhar a cada ano essa evolução, as novas casas, cada vez mais clientes, cada vez um time maior, mais engajado, é muito satisfatório. Eu acho que é um passo muito interessante. Eu acho que a Jobim é isso que a gente está vendo aqui nessa nova casa, é um espaço que tem a comida, o congraçamento, a bebida, a reunião, as relações estão em primeiro lugar. Eu acho que esse escritório traduz muito bem o espírito da Jobim. É muito satisfatório ter esse espaço de extremo conforto, onde a gente possa receber os clientes, onde a gente consiga fazer eventos como esse aqui e acho que é daqui para frente. Eu acho que a gente só cresce, daqui a pouco tomara que isso aqui fique pequeno e a gente sempre possa melhorar, como a gente vem fazendo desde 2017. É um prazer enorme. Bom, que legal estar aqui, uma experiência gastronômica dentro do escritório de investimento, uma chefe super carioca, no escritório super carioca, de nome Jobim, que nasceu em Panela, mas que veio com essa estrutura linda. Super feliz, feliz com a conquista de vocês. Parabéns! Óbvio que eu estou com essa estrutura de fazer uma aula aqui para vocês, mas eu confesso que estou realmente nervosa. Muita gente! As palavras são celebrar e agradecer. Celebrar é marcar o checkpoint de uma trajetória. A gente começou há seis anos atrás com aproximadamente dez colaboradores e eu tenho certeza que daqui para frente a gente tem uma história ainda mais bela pela frente. Então, eu tenho certeza que a gente já está colhendo frutos, a gente vai continuar colhendo frutos cada vez melhores para o desenvolvimento e para o crescimento da Jobim. Então, a gente está muito feliz, muito satisfeito com o dia de hoje. Para a gente é um dia marcante, porque ser prestigiado pelos clientes, a quantidade de clientes que vieram aqui conhecer a nossa nova casa, e isso é muito gratificante saber que o mercado financeiro reconhece, os clientes reconhecem isso, esse crescimento, e a gente pode, de alguma forma, retribuir isso. Pessoal, não poderia deixar de estar prestigiando aqui a inauguração desse escritório aqui da Jobim. É uma relação aqui, já fazem quatro anos aqui, e estamos super felizes como BTG, de ter a Jobim aqui como parceiro. E acho que é só comemorar e mais um degrau para essa escalada aqui de sucesso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí